Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio, pra se divertir E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito, vai se pôr E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu espero, amor Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Um apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu espero, amor Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a champanhe na mesa Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Mas eu me perdi Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Amor Meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Uma noite como essa Tinha que se repetir Tinha que se repetir É uma pena Amar você Ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como é que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor não vai ter fim Ninguém consegue perceber Eu desespero, meu sufoco E dizem que eu e você nascemos um pro outro De dia com os amigos Um barzinho, um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Estou no medo sem saída Sem você Sem minha vida Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Teus carinhos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Sinto que você está dividida entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar o que mais te agrada Que eu mesmo sei Eu já fiz e tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem que ele adora Esse alguém sou eu